Professor, qual a condição para que a pessoa permaneça aqui na casa? Todas as pessoas abordadas em situação de vulnerabilidade social é merecedor do alojamento. As condições é e ele respeite as normas da casa, obedeça as normas da casa direitinho e tem cinco dias os jovens, os novos, para ele conseguir um emprego. Se ele não conseguiu e ele está respeitando as normas da casa, ainda ele tem condições de permanecer. E até aqui ele tem toda a assistência? Tem toda a assistência gratuita. E como é que a casa, que é a associação, ela é mantida, professora? A casa é mantida, boa pergunta, mas pelo Ministério Público, pela promotoria e pelo fórum, na pessoa do doutor Alexandre. E temos uma parceria com a Prefeitura que nos faz a compra dos alimentos, né? Agora estamos fazendo uma boa compra, graças a Deus. E também a Prefeitura mantém, nos doou, né? Esse ano, a cozinheira que a gente nunca teve, né? Agora, como é que a pessoa vem parar aqui? É um trabalho voluntário? A senhora vai aonde está o problema? Eles procuram aqui amor? Como é que é? Tem N as imagens filmadas aí nas câmeras da cidade. Passava 5 horas da manhã, olhando eles, colocava no carro e traziam para cá. Agora, eles já chegam na cidade, já procuram o Reias. O Reias faz o cadastro deles e envia para a associação. E acaba trazendo eles aí, o Jamilto traz eles aí. Qual é a situação real de cada um deles aqui? A situação é real de cada um, né? O motivo de estar e o desemprego, né? Outros, é porque o vício, né? Acaba atrapalhando, perde o fio da meada, perde o emprego, fica desempregado. O motivo a continuar, Paulo, principalmente, é ver tantos e tantos deles recuperados, trabalhando. Tem um e é frentista em Sinop, né? Trabalha e frentista num posto de gasolina. E os demais, outros motoristas, conseguiram recuperar a arteira de habilitação. Hoje está trabalhando, vem de Joara, Rondônia, em Aminhão. E muitos outros, e reencontraram a família. Outros, e vivem aí na rua, parou de beber, arrumou serviço. Comprou uma bicicleta de uma bicicleta, uma moto, da moto ele vendeu, foi a mãe no norte. Voltou a mãe, arrumou uma companheira, se casou. Hoje tem dois filhos e aonde ele passa, ele faz estão, quando ele me vê parar para agradecer. Essas coisas motivam a gente, Paula. Motiva a gente. E me fez fundar, foi chegar na porta da igreja e ver eles lá naquela época, né? De 2005, quando foi, parou todas as serrarias madeireiras e eles ficaram desempregados. Tinha 64 piões desempregados, dormindo em volta da igreja. E eu comecei a me questionar e ninguém, não tinha autoridade para fazer nada. E Deus me falou, começa você. E eu respondi sim. E comecei e não consigo, não consigo deixar. Eu iria arrumar alguém e substituísse, né? A presidência, eu continuaria voluntária ajudando. Mas até hoje não apareceu. Tomara Deus que apareça, não. Melhorou a sua vida depois que veio para cá? Melhorou. Eu melhorei 90%, né? O senhor é de onde? Eu sou de Minas. E o que faz enjoar? Há quanto tempo? Ah, eu cheguei aqui de 19, né? Aí eu saí para uma fazenda ali. Aí lá não combinei com o homem lá para trabalhar. Aí voltei de novo para cá. Aí estava na rua, tomando uma de vez em quando ou não? Não, não bebo não, meu amigo. Não bebo não. E aqui, o tratamento aqui é bom então? Hã? O tratamento aqui é bom? É bom, o tratamento aqui é bom. Uma cozinheira lá, gente muito boa, sabe como é que é. O senhor pretende ficar aqui por muito tempo ou pretende buscar família? Como é que é? Olha, eu falo para o senhor que é o seguinte. Quem sabe da vida da gente é Deus. É aquele lá em cima que sabe da vida da gente. Não é a gente. É, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Deixar tudo na conta de Deus não dá, né, senhor Antônio? Não, mas é o seguinte, a gente tem que pegar com ele, que ele é o poderoso. Com certeza. Bosto, que idade o senhor tem? Eu tenho 67 anos. Casado, sorteiro? Não, não sou casado não. Não arrumou uma namorada aqui em Juara não? Eu tenho filho particular, não. Eu tenho filho particular, mas não sou casado não. Nunca casei não, meu documento é livre. Bom, então homem livre e desimpedido. Livre e desimpedido. Muito bem. Agora você está aqui na Amor há quanto tempo? Olha, eu estou com 10 anos. 10 anos? Então está desde a fundação aqui, né? Eu me lembro, acompanhei tudo na Nadir. Desde o início aqui. Desde os anos. Ela me tirou da rua, né? E como é que está a sua vida hoje, depois dessa década aqui na Amor? Com Deus, estou tudo bem. Teve mulher, filho? Não, só tinha mulher só. Agora a minha segunda mulher mora em Cuiabá, né? A primeira mulher mora em Cuiabá. Tem dois filhos com ela. E eles visitam você? Você tem alguma comunicação ou não? Não, não tem comunicação nenhuma com isso. E bate saudade nesse peito aí ou não? Não, eu tenho saudade. As crianças têm saudade. Devo a minha vida para essa mulher aqui. Eu devo muito favor para elas. Se não fosse elas, acho que eu tinha morrido já. De quando eu conheci o pessoal, um pessoal muito bacana. Já parei com eles aqui. Sempre fui atendido. Todas as vezes que eu já precisei. Tenho o que reclamar. Você está fazendo um fogão. A lenha ali, não é? A que vai dar uma feijoada. Quando é que vai dar para usar aquele fogão ali? Ah, mais. Daqui uns 15 dias. Será que a Nagi convide a gente, né? Que você fez o fogão e depois não tem o direito de cozinhar no fogão. Não dá, né, compadre? E comer a comida dela é feita ali, né? Mas tá bom. Eu tenho mais só o que agradecer. Então, eu quero fazer um agradecimento especial aos empresários e nos ajuda, né? Deus lhe pague a todos vocês e vierem somar, né? O agente. Eu também agradeço a promotoria, a prefeitura, o fórum da Comarca de Joara e a toda a comunidade joarense. Muito obrigado. E Deus recompense a todas as pessoas e direto ou indiretamente nos ajuda. Fazer o bem, dar a assistência, não só material como comida, enfim, alimentação, roupa, saúde, mas também um momento para conversar com Deus. Enfim, falar de cidadania, recuperar pessoas. Isso que é importante. Ajude se você quiser e for tocado por isso. Ajude se você quiser e for tocado por isso.